Quando eu faço isso em casa, não sobra nada. Eu tenho certeza que na sua casa não vai ser diferente. Para começar a nossa receita, vamos precisar de uma berinjela. Vamos cortar as duas pontas. Vamos cortar ela ao meio. E agora vamos cortar em cubinhos. Essa daí eu cortei ao meio e cortei agora ela em cubinhos. Se você quiser um pouco menor, é só você cortar a metade da berinjela em dois pedaços. Do jeito que você está vendo aí. Aí cada corte vai ficar com três pedaços. Agora em uma frigideira eu vou colocar um pouco de azeite, uma cebola picada e vou deixar essa cebola fritar. Após fritar um pouquinho, vamos colocar dois dentes de alho triturado. Em seguida, vamos colocar meio pimentão vermelho. E vamos mexer um pouquinho. Vou passar um recadinho para vocês que é muito importante, tá bom? O Facebook só está entregando nossas receitas para quem está interagindo com a página. Então, deixe aí nos comentários de que cidade que você está assistindo esse vídeo. Para que eu possa te mandar aquele abraço especial. Bom, agora aqui já colocamos a berinjela. Vamos ficar mexendo até ela começar a murchar. Vamos colocar também um pouquinho de azeite. E vamos continuar mexendo. Bom, viu como murchou bastante? Agora vamos colocar sal, pimenta do reino, 300 ml de molho de tomate. Salsa a gosto. E vamos mexer mais um pouquinho. E aí, está gostando dessa receita? Depois, me dá uma nota de 1 a 10 por ela. Que é dessa forma que eu vou saber se vocês estão gostando mesmo. Bom, gente. Vamos tampar e deixar por 5 minutinhos. Passados os 5 minutos, eu vou passar para um refratário aí. Pode ser um refratário de sua preferência. Vamos acrescentar mussarela. Eu estou colocando a mussarela ralada, tá bom? Quantidade a gosto, tá certo? Bom, colocado aí por cima, vamos levar ao forno até gratinar. E olha só que delícia. Já está pronto. Se você ainda não deu a sua nota, não se esquece de dar a nota. Porque é muito importante para mim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.